A nova fase do conflito entre Israel e Palestina ganha força e espalha mais terror no Oriente Médio. Os bombardeios continuam dos dois lados, reduzindo ruas e casas a escombros, enquanto civis tentam sobreviver. A guerra não cessa, avança de forma impiedosa. A tensão entre israelenses e palestinos só aumenta. A escalada de violência deixa rastros de sangue e destruição. O conflito traz consequências sombrias para o mundo inteiro. Na medida em que a guerra toma enormes proporções, lideranças mundiais se manifestam e mostram preocupações em todos os âmbitos, inclusive em atos antissemitas. O que chama atenção em meio à batalha sangrenta são palavras de ódio contra judeus, ameaças e outros atos antissemitas que são registrados em diversos países nos últimos dias. A onda de antissemitismo sempre esteve presente, mas agora tomou proporções enormes desde que Israel declarou guerra contra o grupo terrorista Hamas. As ações violentas do Hamas contra Israel nunca foram segredo. Em uma carta redigida pelo grupo terrorista em 18 de agosto de 1988, intitulada O Pacto do Movimento de Resistência Islâmica, há ideias que apoiam a aniquilação do povo judeu. O Estatuto do Hamas, ou melhor, do Movimento de Resistência Islâmica, deixa bem claro que o Hamas e o Estado de Israel são mutualmente excludentes. Ou seja, que eles não podem coexistir. Não é que o Hamas apenas defende a fundação de um Estado da Palestina, como outros grupos, ele vai além. O grupo defende a extinção do Estado de Israel, uma retomada total da Palestina, inclusive de Jerusalém, que é uma cidade que não é sagrada apenas para os muçulmanos, mas também para as duas outras grandes religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Na carta, o grupo terrorista deixa bem claro que eles não vão aceitar soluções pacíficas propostas por organizações internacionais como a ONU. Eles veem na jihad, essa guerra santa, como a única solução para conquistar aquilo que eles acreditam. Na carta, eles se reconhecem como um dos ramos da Irmandade Muçulmana, que é uma organização islâmica radical fundada no Egito em 1928, que defende a adoção das leis islâmicas e abominam as influências ocidentais. A conclusão da carta, que tem 36 artigos, termina afirmando que o Hamas vai oferecer ajuda a todos os grupos e organizações que lutem contra o inimigo. Quem são esses inimigos? Os sionistas. O documento foi traduzido a partir do árabe para o português pela Organização Sionista do Brasil. O movimento sionista surgiu no século XIX, na Europa, com o objetivo de combater o antissemitismo, ou seja, o preconceito sofrido pelos judeus, defendendo a fundação de um Estado para os judeus. Na Bíblia hebraica, ou seja, na Bíblia dos judeus, a palavra Sion faz uma referência à cidade de Jerusalém. Então, esse movimento aponta para uma identificação com Jerusalém e as terras que a cercam. Esse movimento ganhou força, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando pelo menos 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. Foi quando o mundo, a comunidade internacional, por meio da ONU, resolveu se unir e fundar o Estado de Israel. São duas semanas de guerra, com milhares de mortos, feridos, sequestrados e desabrigados. Um conflito sangrento, que não para de tomar proporções catastróficas. Todos os dias, ataques. E vidas perdidas. Não há trégua. Milhares de israelenses foram mortos, entre soldados, civis, incluindo mulheres e crianças. E muitas pessoas estão como reféns em Gaza. Assim como milhares de palestinos, também foram mortos em inúmeros ataques aéreos do exército israelense, em represália às ações do Hamas. Mil irmãos e seus três filhos morreram quando atingiram a casa. Sem qualquer motivo, eles apenas moravam lá pensando que estavam seguros. Que descansem em paz. Primos foram mortos. A casa deles deveria ser considerada segura. Eles mataram pessoas inocentes. Fátima perdeu a família. E não tem onde morar. Estamos sem eletricidade, sem água, sem internet, sem leite. Mas mesmo que morramos de fome, ficaremos aqui. Não sairemos. Testemunhamos bombas nas casas, nos telhados. Aqui e lá, cadáveres nas ruas. Fugimos para a escola, mas eles atacaram e pessoas morreram. Dos dois lados, povos que clamam por socorro. A situação é muito mais trágica do que se poderia imaginar. Corpos estão nas ruas e edifícios desabaram sobre os moradores. Sangue e cheiro de mortes estão por toda parte. Infelizmente, ninguém se importa, nem mesmo com aqueles que têm cidadania estrangeira. Eles nos empurraram para isso e nos forçou a deixar o norte. Não posso voltar agora e estou dormindo nas ruas. Não tenho outra escolha, pois não tenho abrigo. Ibrahim tenta deixar a Palestina. As cenas que presencia são traumáticas e dolorosas. Há bombardeios por toda parte. Casas e ruas foram destruídas e muitas pessoas morreram. Vivo com medo. Já Said não aguenta mais ver tantas mortes. Sinto que seria melhor se nos atingissem com uma bomba nuclear. Seria melhor do que o que está a acontecer agora. Uma vez que uma bomba normal mata crianças que permanecem sob os escombros até se serem mortas. O ataque foi diferente de tudo que Israel tinha visto. Desde a guerra árabe-israelense em 1948. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a recém-criada Organização das Nações Unidas decidiu criar dois estados ali na região da Palestina que eram duas reivindicações anteriores à própria Segunda Guerra Mundial, mas que o período da Segunda Guerra Mundial fez com que ficasse mais acalorada a criação do Estado de Israel juntamente com o Estado da Palestina. Então, a ONU, entre os anos 47 e 48, decidiu por firmar a criação dos dois estados, sendo que Israel, então, declara a sua independência em 1947. Porém, em 1948, o que nós temos é uma reação extremamente violenta da Liga Árabe, dos povos árabes ao redor de Israel. E aí são vários países, incluindo a Arábia Saudita, que juntamente com a Palestina vão invadir Israel e vão causar um dano inicial muito importante para a criação dos Estados Unidos, que consegue rapidamente, com o apoio dos Estados Unidos, no conflito de 1948, reverter essas invasões e conquistar alguns territórios. Mas o que é importante salientar é que o primeiro ataque contra a ideia dos dois Estados partiu da Palestina, juntamente com a Liga Árabe, em 1948. Portanto, logo em seguida, após a criação desses dois Estados. Para o analista político, o ataque do grupo Hamas é visto como um ponto de virada no conflito palestino-israelense, com repercussões de longo alcance. Sem dúvida alguma, o conflito atual entre Israel e Palestina causará um grande impacto na geopolítica mundial, muito por conta do fato de que, depois de 1948, a Palestina nunca havia conseguido chegar ao território israelense com tanta precisão, numa velocidade e no impacto do mundo, da tecnologia que nós temos hoje, tão grande quanto aconteceu em 1948. Porque os conflitos anteriores ficaram consolidados como vitórias significativas da ação militar de Israel. E no caso agora, o que nós estamos falando é de uma reação militar de Israel, porque o ataque do Hamas foi extremamente inédito dentro daquilo que nós pensamos do conflito. Em meio à destruição e ataques, esta mulher com o cartaz nas mãos só pede paz. Protesto porque gostaria de parar os ciclos de vingança e os ciclos de destruição de Gaza ou de qualquer outro lugar no território da Palestina. E penso que 80% da população, tanto na Palestina como em Israel, gostaria de não viver esse tempo dolorido com a guerra. Gostaríamos de viver em paz, junto com os árabes e os palestinos, não como inimigos. Civis dos dois lados do conflito vivem momentos de horror. Digo que foi muito assustador. Na verdade, foi a noite mais assustadora da minha vida. Estava com alguns turistas europeus nos escondendo embaixo de uma escada quando o míssil caiu. Foi muito difícil. Os atos cometidos na guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas foram condenados por dezenas de especialistas independentes das Nações Unidas e divulgaram o comunicado, como conta o correspondente internacional Luca Bassani. Ao longo da última semana, escutamos bastante, através de vários órgãos internacionais, incluindo a União Europeia, as Nações Unidas e até mesmo a Liga Árabe para que ambos os lados evitem a morte indiscriminada de civis e que pensem sempre em uma maneira de minimizar o sofrimento daqueles inocentes que estão no meio deste conflito. Neste sentido, muitos falam sobre as violações cometidas pelo grupo terrorista Hamas ao levar tantos reféns, além de ter matado cerca de 100 pessoas em uma comunidade kibbutz no sul de Israel. Também falam sobre este cerco total que Israel promove na faixa de Gaza, impedindo a distribuição de alimentos, comida, remédio para grande parte da população civil, já que cerca de 50% dos habitantes de Gaza são menores de idade. Nesse mesmo contexto, muitos destes órgãos internacionais fazem apelos para ambos os beligerantes e também dizem sobre a possibilidade de estarem sendo executados vários crimes de guerra. Todos os dias acontecem enterros em Israel e Gaza. O cemitério palestino em Rafah, perto da fronteira com o Egito, não tem mais espaço. O reflexo dessa atrocidade revela uma cena inacreditável. Caminhões, refrigerador, para entrega de sorvetes, são alternativas para os palestinos mortos, já que os cemitérios estão lotados. Este homem carrega os corpos e conta que a todo momento Gaza é bombardeada. De madrugada, duas bombas caíram sobre a casa. Havia 16 pessoas na casa, entre elas oito crianças que dormiam pacificamente. Recuperamos oito corpos. Quatro andares foram reduzidos a escombros. Novado seja Deus, consideramos isso uma redenção para a Palestina. Nós estamos assistindo a um momento onde Israel vinha regularizando seu status diplomático com várias nações árabes. Os chamados Acordos de Abraão, ainda que começaram no governo de Donald Trump e se estenderam durante o governo de Joe Biden, tinham como objetivo a normalização das relações diplomáticas e comerciais de Israel, não só com o Bahá'im, mas também com o Sudão, com os Emirados Árabes Unidos, estavam muito perto de realizarem um acordo com a Arábia Saudita. Isso significa que existe ainda uma visão clara de que países árabes estão se afastando dessas visões mais radicais e não aprovando atos como o do Hamas e do Hezbollah. Entretanto, existem sim esses grupos que viram nos Acordos de Abraão um enfraquecimento do seu poder e um enfraquecimento da sua luta política. Por isso, eles iniciaram essa nova investida contra Israel. E isso divide o mundo árabe, porque está claro que nações não apoiam mais esse tipo de ação e outras ainda apoiam, principalmente como o Irã. Ou seja, nos próximos dias, meses, semanas, vamos assistir a dois cenários. O primeiro seria uma contenção desse conflito apenas entre Israel e a Palestina, em especial na faixa de Gaza, o que vai ser um extremamente conflituoso e os palestinos serão os mais atingidos. Um bombardeio a um hospital em Gaza deixou ao menos 500 mortos, segundo um porta-voz do Ministério da Saúde da região. O Hamas acusou Israel da autoria do ataque e chegou a chamar o ato de genocídio. Israel, por sua vez, disse que informações de inteligência apontam que o bombardeio ocorreu após um ataque mal-sucedido do grupo jihad islâmica, também combatido pelo país na região. O que chama atenção em meio a tanta dor e sofrimento é que a crise entre Israel e o grupo terrorista está ampliando o temor de um crescimento do antissimetismo, segundo os analistas. É possível dizer que o Hamas pode ajudar que o antissemitismo cresça mundo afora, mas como que isso acontece? Olha só, por conta da situação política recente em Israel, que passava por um período de fragmentação política, de polarização, devido a algumas medidas questionáveis do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, por conta também da falha nos serviços de inteligência do país em anteciparem esses ataques, o primeiro-ministro, tanto para proteger a população do país quanto para se blindar, precisa dar uma resposta forte. E isso é impulsionado pela ameaça do Hezbollah, no norte de Israel, de lutar ao lado do Hamas. Então, o país se viu forçado a responder aos ataques de uma maneira que, por alguns, é tida como exagerada. E isso acaba tendo como consequência muitas baixas de civis palestinos, que são covardemente usados pelos terroristas do Hamas como escudos humanos. E essas imagens de destruição das regiões, como a faixa de gás, acabam entregando ao Hamas justamente aquilo que ele queria, a ira das demais pessoas para com os judeus. O termo antissemitismo é usado para designar o ódio e a aversão contra a origem semita, em geral, árabes e judeus, por conta dos eventos históricos que resultaram na migração desses povos para vários cantos do mundo. O antissemitismo já existia na Idade Média. Foram vários os casos de perseguição aos judeus ao longo da história, que em diversos momentos não tinham os mesmos direitos que os não-judeus. Eles foram vítimas também, ao longo da história, de teorias conspiratórias, como, por exemplo, que eles contaminavam a água para espalhar peste negra. E isso chegou, inclusive, a causar alguns massacres, como de Estrasburgo, na metade dos anos lá de 1300, quando 2 mil judeus foram mortos. Mas absolutamente nada, nenhum evento, nenhum genocídio na história da humanidade se compara ao antissemitismo disseminado pelo nazismo na Alemanha, que ocasionou a morte de pelo menos 6 milhões de judeus na Europa. O ápice dessa forma de preconceito aconteceu durante o Holocausto, período em que mais de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração, além de milhões de prisões e violações dos direitos civis judaicos, promovidas pelo nazismo do ditador totalitário Adolf Hitler. Eu acredito que existe dentro de movimentos como Hamas, o Hezbollah e até mesmo o Irã, uma visão clara de que há uma convergência contra os judeus, contra o Estado de Israel, naquela visão de que há um culpado a ser colocado. Lembrando que na Segunda Guerra Mundial, Hitler utilizava os judeus como culpados pelos problemas econômicos, pelos problemas sociais da Alemanha, de uma maneira para tentar disseminar o ódio. E que tudo isso era uma grande mentira. Você tem a sociedade judaica, uma das sociedades mais capazes do desenvolvimento tecnológico, eles têm um conhecimento, um nível de estudos e mostram como conseguiram desenvolver vários cantos onde eles foram colocados e vieram, inclusive, para o Recife, no Brasil, depois para Nova Iorque, criaram a chamada Nova Amsterdã. Então é justamente o contrário. Ao mesmo tempo, a gente vê na propaganda antissemita do Hamas, do Hezbollah e do Irã, justamente isso, com a visão de que os judeus e o Estado de Israel são culpados por todos os seus problemas. Quando, na verdade, os culpados são os seus próprios líderes que não se importam com sua população, não se importam com o fato deles serem mortos em combate e não têm respeito pelos seus direitos individuais. Em 1930, conforme lembra o especialista, foi marcado pelo antissemitismo pautado pelo surgimento e o fortalecimento do nazismo na Europa, sobretudo na Alemanha e na Áustria. A década de 30 era um período pós-Primeira Guerra Mundial, no qual, impulsionado por um sentimento nacionalista e extremista radical, o Hitler precisava encontrar um culpado pelos problemas da sociedade alemã, algo que fosse simples, algo fácil para ser entendido, para conseguir manipular a população. Foi aí que ele aproveitou de um sentimento antigo que ele já tinha, de aversão aos judeus, para começar a culpá-los pelos principais problemas que assolavam a Alemanha. Ele culpava os judeus por absolutamente tudo que havia de errado no mundo. Para ele, os judeus queriam dominar o mundo, que eles estariam, ele falava, inclusive dispostos a tudo para isso, inclusive que eles partiriam até mesmo para o capitalismo. Aí o Hitler aproveitou de um preconceito que era quase senso comum da ganância dos judeus para ganhar apoio popular. As tensões estão elevadas na França, onde vive uma grande população muçulmana e a maior comunidade judaica depois de Israel e dos Estados Unidos. Os surtos no conflito no Oriente Médio provocam um aumento de incidentes antissemitas. A primeira-ministra Elizabeth Born expressa sua solidariedade ao povo israelita e reitera que o governo não permitiria que nada passasse no que diz respeito ao antissemitismo. Horror. Essa é a única palavra que pode descrever estes ataques terroristas. E o nosso apoio deve ser total. Em nome do governo, gostaria mais uma vez de expressar a minha solidariedade ao povo israelita, às vítimas, às suas famílias e aos seus entes queridos. Três das maiores potências europeias tentam se proteger da reação interna e adotam medidas inéditas de controle social. O Reino Unido, conhecido pela tolerância cultural, proibiu a bandeira da organização pela libertação da Palestina, que passou a ser considerada ilegal e tratar como crime qualquer ato de apoio ao Hamas, como conta Luca Bassani. Aquilo que conseguimos observar durante as últimas semanas, não só aqui na Alemanha, mas também no Reino Unido e na França, que em muitas manifestações pró-Palestina, o discurso antissemita também teve muito espaço. Inclusive, no Reino Unido, mais de 100 crimes de ódio desta natureza foram observados, segundo as autoridades britânicas. Isso eleva o alerta das autoridades europeias e faz com que esta luta contra o sentimento antissemita se torne, mais uma vez, uma obrigação dos estados europeus para garantir a democracia e evitar que aqui seja terreno fértil para mais crimes de ódio desta mesma natureza. A França bloqueou manifestações públicas em favor da causa palestina em todo o território nacional pela primeira vez em sua história. Mas milhares de pessoas participam de atos de apoio aos palestinos, apesar de proibições das autoridades que temiam distúrbios públicos em meio ao conflito entre Israel e o grupo islamita. Em Paris, forças de segurança dispensaram os manifestantes da Praça da República com gás lacrimogênio e canhões de água. Várias associações tentaram anular a proibição, mas o Tribunal Administrativo de Paris optou pela manutenção por temer que a violência em Israel seja exportada para a França, que abriga a maior comunidade judaica da Europa. Ao longo dos últimos cem anos, por conta da grande perseguição aos judeus, a comunidade judaica dentro da Europa, principalmente os judeus askenazi, foram muito perseguidos e acabaram encontrando no Estado de Israel uma casa para as suas famílias. Isso fez com que a quantidade de judeus, principalmente durante a década de 30 e 40 anos que marcaram o holocausto, diminuísse consideravelmente. Todavia, a comunidade judaica na Europa ainda é bastante expressiva, como em alguns países aqui da Europa Central. É exemplo da França, que tem a terceira maior comunidade de judeus de todo o mundo, com cerca de 500 mil judeus. Exatamente nesse sentido, nós vemos que as autoridades europeias fazem de tudo nesse momento para tentar proteger essas comunidades e manter uma boa relação, seja na proteção das sinagogas, dos estabelecimentos judaicos, seja também na sua demonstração de amizade com o Estado de Israel. Durante os últimos dias, muitos se preocupam sobre a possibilidade desses judeus, dessa comunidade, ser atacada, ser violentada, mesmo milhares de quilômetros distantes do conflito que acontece dentro da faixa de Gaza. Desde o ataque surpresa do Hamas, mais de 100 atos antissemitas foram registrados pela polícia francesa. Desde 7 de outubro, desde o início dos ataques terroristas contra Israel, o Ministério do Interior registrou 102 detenções em ligações diretas com atos antissemitas ou apologia ao terrorismo, incluindo 27 estrangeiros. 11 desses estrangeiros estão atualmente em detenção administrativa. Recebemos também 2.839 denúncias da plataforma Faros e 237 encaminhamentos para as autoridades judiciais, o que demonstra que potenciais problemas, para não dizer potenciais atos de violência, estão a ser identificados e rastreados e pessoas estão a ser detidas. Gostaria de sublinhar que 102 detenções numa semana por agentes da polícia e gendarmes nesse contexto são bastante excepcionais. Ele destaca ainda que os ataques do Hamas desencadearam uma onda de discursos de ódio na internet, com um nível extremamente elevado de relatos de abusos antissemitas nas redes sociais. 189 atos antissemitas foram registrados desde o último sábado, bem como 2.449 denúncias relacionadas a desculpas pelo terrorismo ou comentários antissemitas na internet. Quem comete atos antissemitas é preso. 65 prisões foram feitas em conexão direta com atos antissemitas. 23 desses, 65, eram estrangeiros. As instruções que dei a todos os prefeitos da república são para danificar e retirar sistematicamente as autorizações de residência de todos esses estrangeiros. As instruções estão sendo aplicadas. 10 desses estrangeiros estão em detenção administrativa, aguardando deportação, e 2 estão na prisão. E os outros 13 presos estão em processo de retirada de suas autorizações de residência. Antes do conflito, em setembro deste ano, o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu para o dono do ex-Elon Musk que combata a propagação de publicações antissemitas na plataforma. Netanyahu afirmou que conhece o compromisso de Musk com a liberdade de expressão, mas pediu para que o bilionário busque um meio termo entre as políticas da plataforma e a divulgação de conteúdos contra judeus. Elon Musk disse que a única maneira é cobrar uma mensalidade dos usuários. Digo que a única coisa e mais importante razão pela qual estamos mudando para um pequeno pagamento mensal pelo uso do sistema X é que é a única maneira que consigo pensar para combater vastos exércitos de bots. Os episódios de ódio marcam, ao longo do tempo, ações terríveis de um comportamento abominável. Não faz muito tempo que cerca de 60 túmulos do cemitério municipal no sul da região parisiense foram vandalizados com suásticas nazistas. Temos dois elementos agregados às suásticas nos túmulos. O primeiro é o nome Charles, o segundo é a palavra bio-bananas, que não sabemos o que representa. De qualquer maneira, a partir dessas indicações, quem sabe os investigadores não conseguem descobrir os responsáveis pela violação. este ano aconteceu a expulsão no Comitê de Relações Exteriores da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Ilan Omar foi retirada do grupo parlamentar, acusada pela oposição de ter feito comentários antissemitas. Muçulmana e ex-refugiada da Somália, ela é a terceira congressista democrata expulsa de um comitê parlamentar neste ano na casa de maioria republicana. Ela é acusada de ter feito comentários críticos a Israel desde 2012, que foram condenados por ambos partidos. Antes da votação que confirmou a expulsão, ela disse Minha versão de nove anos ficaria desapontada se eu não falasse sobre as vítimas do conflito, aqueles que estão experimentando guerras injustas, atrocidades, ocupação para limpeza étnica ou deslocamento, como eu fiz. Eles estão olhando para a comunidade internacional e os Estados Unidos enquanto pedem ajuda. A liderança democrática na Câmara ressaltou que os comentários da congressista já passaram por processos disciplinares e chamou a expulsão de vingança política. Líderes religiosos britânicos pedem coexistência pacífica e condenam ataques antissemitas. Não podemos permitir que as sementes do ódio e do preconceito sejam novamente semeadas nas nossas comunidades e especialmente neste momento. Não podemos permitir que o cancro do antissemitismo se espalhe na nossa nação. Rezo para que permaneçamos unidos contra todas as formas de discriminação e para que nossos vizinhos judeus e todas as nossas comunidades saibam que são uma parte essencial do nosso país. Estamos unidos para expressar o nosso compromisso comum de proteger a relação entre as nossas comunidades. Os muçulmanos e judeus britânicos têm muito em comum e existem muitos laços pessoais entre nós. O antissemitismo chega em um nível assustador e atinge todos os lugares do mundo. No Brasil, desde o início do novo conflito entre Israel e Hamas, as redes sociais foram inundadas de manifestações que querem justificar a violência terrorista contra judeus e algumas que atribuem os ataques à própria religião islâmica. Para o Supremo Tribunal Federal, os dois tipos de discurso são criminosos. A gente vê hoje uma sociedade polarizada que não consegue diferenciar os palestinos do Hamas e acaba culpando toda uma população de milhões de pessoas por ataques criminosos cometidos por um grupo de terroristas. O que acontece no Oriente Médio tem servido de pretexto para manifestações de ódio em todo o planeta. O antissemitismo não é um fenômeno contemporâneo. É um mau centenário. um cenário turbulento que impacta todas as nações. O temor é que o conflito chegue a outros lugares. para saber as consequências é importante estudar as proporções que a guerra tomará e se outros países serão envolvidos. O mundo todo pode ser impactado com essa guerra de diferentes formas. A gente pode ver aí subir os preços de vários insumos em diversos lugares. há um problema também não só para os países desenvolvidos mas para os países desenvolvidos e os demais países que é o fato de que o direito internacional precisa ser respeitado. E quando a guerra não respeita o direito internacional ou seja se torna uma guerra em que crimes de guerra são cometidos porque o direito de fazer a guerra todos têm mas há uma questão de como é que fazemos essa guerra e como que dessa forma vamos fazer isso de uma forma que se mantenha a humanidade das pessoas e aí nós vamos caminhando para a barbárie o que não pode acontecer a humanidade tem que escapar da barbárie fugir da barbárie por isso existem as regras existem os organismos internacionais então a guerra tal como ela está sendo colocada que certas garantias e cuidados básicos não tem sido aí feitos isso pode prejudicar na verdade toda a humanidade não apenas os países desenvolvidos O foco mundial está voltado para a guerra Israel tem relações diplomáticas com mais de 100 países segundo o seu governo com um forte bloco de apoio ocidental que inclui os Estados Unidos França Alemanha Itália e Reino Unido que juntos apoiam o Estado após os ataques do grupo radical islâmico Hamas o apoio a Israel assim como o apoio ao Hamas enfim dependendo do Estado isso é algo que já se esperava de determinados de determinados países afinal de contas apesar da União Europeia não estabelecer o Hamas como um grupo terrorista até agora Estados Unidos por conta própria União Europeia e Israel estabeleciam certo? entre outras nações entre outras nações a gente entende que o alinhamento ali para o Israel é esperado quais são as consequências desse alinhamento irrestrito? isso é um problema porque Israel como signatário de convenções da ONU não pode cometer ali certos atos e tomar certas ações como por exemplo cortar a água cortar a comida não deixar se estabelecer um corredor humanitário enfim isso é algo que qualquer um que apoia Israel precisa também colocar isso em jogo na balança para que Israel dê apoio aí à população civil palestina e isso quem dá o apoio irrestrito precisa colocar esse ponto ali na hora de estabelecer o seu apoio nem sempre a gente vê isso infelizmente os Estados Unidos tem apoiado efetivamente o governo de Benjamin Netanyahu o presidente Joe Biden esteve em Israel em uma visita em solidariedade ao aliado no Oriente Médio o democrata reafirmou o apoio a Israel e o compromisso inabalável com sua segurança eu queria estar aqui por uma razão simples queria que o povo de Israel o povo do mundo soubesse qual é a posição dos Estados Unidos o mandatário falou sobre o Hamas também temos que ter em mente que o Hamas não representa todo o povo palestino e só lhe trouxe sofrimento Biden também expressou sua tristeza com os ataques que são verdadeiros crimes de guerra estou profundamente triste e indignado com a explosão do hospital em Gaza e com base no que vi parece que foi feito pela outra equipe não por você o primeiro ministro deixou claro que a missão é derrotar o grupo terrorista Hamas senhor presidente você disse com razão que o Hamas é pior que o Estado Islâmico o chanceler alemão que visitou aqui disse que o Hamas eram os novos nazistas e assim como o mundo civilizado se uniu para derrotar os nazistas o mundo civilizado deve se unir para derrotar o Hamas é muito complicado falarmos sobre o fim do Hamas o que podemos dizer é que os líderes provavelmente serão mortos nos próximos meses não só dentro da faixa de Gaza mas também dentro de outros estados Israel tem um sistema de inteligência muito forte que opera no mundo inteiro comparável aos sistemas americanos ou alemão e russo e além disso a parte de infraestrutura logística da faixa de Gaza também vai ser destruída o grande problema é que muitas vezes ideologias não morrem por meio das armas elas morrem pela razão pelo iluminismo pela transformação das pessoas pelo menos 13 países declaram apoio ao Hamas nos últimos anos o Irã se destacou como um dos mais importantes financiadores do grupo terrorista com o envio de ajuda financeira e de armas historicamente o país é inimigo de Israel como destaca Luca Bassani a história do Irã sempre foi extremamente relevante para a humanidade desde o antigo império persa até a chegada do islã nessa região que se espalhou e ganhou traços muito peculiares entre Iraque e Irã o desenvolvimento do islamismo xiita que até hoje é a maior religião seguida dentro do país e um dos poucos países do mundo muçulmano que segue essa vertente que faz contradição direta com os demais países do mundo árabe que em sua maioria seguem o islamismo sunita principalmente a Arábia Saudita que desde a Revolução Iraniana de 1979 ocupou um espaço antagônico a essa também potência regional que é o Irã nós vemos nesse sentido que o Irã após o regime dos ayatollahs um regime teocrático e muito violento para os seus opositores dentro do país diz que a Arábia Saudita e os demais países árabes que são coniventes com os Estados Unidos principalmente aqueles que fizeram paz com Israel estariam traindo a causa islâmica e vemos que ao longo dessas últimas décadas o Irã veio ampliando toda a sua esfera de influência na região financiando grupos armados como o Hezbollah um grupo terrorista e político que atua no Líbano assim como o grupo terrorista e também político que nós temos dentro da faixa de Gaza o Hamas isso mostra que esses conflitos por mais que sejam por procuração tem acontecido sempre de maneira constante e mostra a vontade do Irã de sempre se sobressair na política interna do Oriente Médio apesar do seu isolamento também evidente perante as demais nações do mundo Duas potências Rússia e China se distanciam na defesa de um grupo ou de outro mas condenam atos terroristas do Hamas e bombardeios israelenses indiscriminados contra civis palestinos A China e a Rússia exercem uma relação nesse momento de neutralidade sobre o conflito de neutralidade porque a exposição de ambas as chancelarias são claras A China e a Rússia tem uma posição que caminham juntos desde a parceria estratégica de 2022 em que eles fizeram uma aliança estratégica e praticamente as notas que tanto o Xi Jinping como o Putin soltam são notas que são discutidas anteriormente eles soltam notas em consonância e a nota das respectivas diplomacias tanto do Kremlin como de Pequim é o seguinte olha nós não condenamos Israel pelos ataques mas condenamos a morte de civis Vladimir Putin considerou inaceitável o cerco à faixa de Gaza por parte do exército israelense comparando a ação ao cerco realizado contra a cidade soviética de Leningrado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial Putin reiterou que Israel sofreu um ataque sem precedentes por parte do movimento islâmico palestino mas considerou que a resposta tem sido brutal há conversas de medidas militares e não militares sendo tomadas contra a faixa de Gaza como foi o caso durante o cerco de Leningrado na Segunda Guerra Mundial sabemos o que isso significa não acho que é inaceitável o Conselho de Segurança da ONU rejeitou uma resolução russa que condenava a escalada da violência no Oriente Médio e os delegados se recusaram a apoiar uma moção que não destacava o Hamas pelo seu ataque a Israel apenas quatro países votaram com a Rússia no texto proposto outros quatro incluindo os Estados Unidos votaram contra e seis se abstiveram Israel pede que o Hamas seja designado como organização terrorista antes de qualquer pedido de ajuda o Conselho se encontra agora numa das suas encruzilhadas mais cruciais o Conselho vai apoiar a luta pela civilização ou vai encorajar o genocídio por parte dos jihadistas que procuram assassinar todos os infiéis Um representante da autoridade palestina disse que o Conselho tinha o dever moral de agir com base em uma resolução para impedir o ataque de Israel à faixa de Gaza que segundo ele mata 12 pessoas a cada hora Não enviem o sinal de que as vidas palestinas não importam não ousem dizer que Israel não é responsável pelas bombas que lança sobre as suas cabeças não justifiquem os assassinatos não culpem a vítima e repito não façam isso o que está acontecendo em Gaza não é uma operação militar é um ataque em grande escala contra o nosso povo são massacres de civis inocentes Semanas de uma escalada violenta marcada pelo acirramento da crise humanitária e os apelos das entidades de direitos humanos e da organização das Nações Unidas para a criação de um corredor humanitário além do cessar fogo A presidente da Comissão Europeia habilitou um corredor aéreo humanitário com a faixa de Gaza através do Egito E é por isso que a Comissão anunciou que triplicará a ajuda humanitária para os civis em Gaza para 75 milhões de euros e que estamos lançando uma ponte aérea humanitária da União Europeia para Gaza através do Egito Eles vão levar produtos humanitários para Gaza e continuaremos trabalhando com nossos parceiros na região para avaliar e atender as necessidades do local Além do barulho destruidor o que se escuta são gritos de socorro por um basta Todos os dias a cada hora 20 mortos 10 30 40 50 Por quanto tempo isso vai continuar? Enquanto o povo chora enterra seus entes queridos e vive sem esperança a guerra ganha fôlego e traz impactos mundiais Além do agravamento das tensões geopolíticas e da tragédia humanitária o conflito deve ter consequências relevantes especialmente em países desenvolvidos Gasolina, dólar e inflação são os possíveis problemas do conflito no mundo A principal preocupação em relação à economia está no aumento do preço dos combustíveis Com a guerra na Ucrânia já há uma alta no preço dos alimentos no mundo e na Europa também em sanções que proíbem a importação de petróleo da Rússia Aí eis que surge uma outra guerra no Oriente Médio ainda que concentrada em Israel e na faixa de Gaza mas a gente está falando da região com maior produção de petróleo do planeta ou seja apenas o risco dessa guerra se expandir para além de Israel com a ameaça da adesão do Hezbollah e de outros grupos torna tudo mais instável O FMI durante as reuniões anuais em Marrakech no começo de outubro divulgou um estudo que estima que um aumento de 10% no preço do petróleo no mundo acarretaria um aumento de 0,4% da inflação um fenômeno que cresceu depois da pandemia mas que estava finalmente conseguindo ser controlado O especialista em relações internacionais fala o que de fato afeta o Brasil em relação à guerra Qualquer fenômeno que desestabilize o mercado internacional acaba afetando o Brasil Com o petróleo mais caro fica também mais caro para plantar para colher transportar alimentos e o Brasil como um dos maiores produtores agrícolas do mundo poderia observar um aumento dos preços para o consumidor final na prateleira do supermercado Implicações mais amplas poderiam surgir desde instabilidades no mundo árabe até influenciar nas eleições presidenciais dos Estados Unidos como explica o correspondente internacional Luca Bassani Após a retirada dos soldados americanos do Afeganistão em 2021 e a retomada do Talibã além da constante diminuição da sua influência no Oriente Médio durante os últimos três anos os Estados Unidos tem repensado o seu papel na geopolítica local Apesar de tudo isso nós vemos que um momento de crise é essencial para que o presidente americano seja ele republicano seja ele democrata reafirmar a sua posição de amizade com Israel e os laços históricos de apoio a essa nação que foi também formada através de muitos judeus que voltaram da diáspora tanto dos Estados Unidos tanto de outros países ocidentais após o Holocausto nós vemos que essas questões regionais da política externa podem ter uma influência direta nas eleições americanas de 2024 onde o presidente americano Joe Biden foi criticado muitas vezes por uma posição que às vezes esquecia desses aliados históricos ao mesmo tempo em que o ex-presidente Donald Trump também líder nas pesquisas pelo partido republicano diz que a posição dos Estados Unidos de defender as democracias do mundo e também se colocar em antagonismo com o Irã e outras ditaduras que busquem acabar com esse bem-estar nessa região poderiam significar uma volta do terrorismo internacional espalhado por todo o mundo e essas questões da política externa que se refletem na política interna podem com certeza ser fundamentais para os eleitores indecisos nas eleições do ano que vem Uma guerra que afeta a todos que não revela um caminho de trégua só aumenta o sofrimento dos povos Esse conflito mostra que enquanto não for discutida e implementada uma solução para a questão palestina haverá a possibilidade do surgimento de grupos terroristas que buscam com base em ações criminosas chamar atenção para uma causa que é legítima mas que deveria ser discutida de outra maneira é direito dos palestinos terem seu próprio território contudo quando grupos criminosos como Hamas surgem e atacam inocentes eles acabam ofuscando o verdadeiro debate e sabotando a reputação de uma população que nada tem a ver com o terror praticado A guerra é mais uma expressão e mais uma consequência de um conflito mais amplo de uma redistribuição do poder global onde dois blocos geopolíticos estão em embate um bloco liderado pelos Estados Unidos do Ocidente outro bloco liderado por China e Rússia e o conflito na região é uma disputa por influência é uma disputa por espaço estratégico e que é mais uma das ondas mais uma das reverberações dessa redefinição da ordem internacional Mais uma vez o Papa Francisco pede que silenciem as armas As vítimas estão a aumentar e a situação em Gaza é desesperadora por favor façam todo o possível para evitar uma catástrofe humanitária É possível a ampliação do conflito é preocupante embora já existam tantas frentes abertas em todo o mundo São já abertas Tacham as armas Se escoltam o grito da paz dos pobres da gente dos bambinos Silenciem as armas Ouça-se o grito de paz dos pobres do povo das crianças irmãos e irmãs A guerra não resolve nenhum problema Apenas espalha a morte e a destruição A guerra apaga o futuro O maior ataque já sofrido por Israel perpetrado pelo grupo terrorista Hamas deixa ainda mais distante qualquer perspectiva de solução negociada e pacífica para o Oriente Médio E a gente fica por aqui você pode rever o programa no canal do Youtube da Jovem Pan até o nosso próximo encontro Jovem Pan O reino Realização Jovem Pan News Obrigado.